Confira agora o resumo semanal de 26 a 30 de junho de A Infância de Romeu e Julieta. Segunda-feira, 26 de junho, capítulo 36. Hélio conversa com Romeu na frente do sec. O garoto se depara com Leandro do outro lado da rua. Romeu consegue fugir a tempo de Leandro. As crianças do lado torre visitam uma horta comunitária no lado vila. E Alex pensa em um plano para sacanear os rivais. Após a confusão sobre Enzo trabalhar na Monter, Mariana e Amanda se desculpem. Sobre o ex-marido, Mariana pergunta para Amanda se ela acha que Daniel ainda gosta dela. Amanda afirma que sim. Leandro diz a Hélio que ele foi covarde ao colocar a associação de moradores na frente para impedi-lo. As crianças do lado torre aprontam na horta do lado vila. Fato que deixa Julieta, Lívia, Patrick e Etel inconformados. Eles prometem revir a volta aos adversários. Bassanio revela a Pórcia que está aprendendo libras por conta dela. E a jovem se emociona. A gangue pedalzeira acredita que os rolezeira sejam Ellen, Ian e Nat. Theo e Patrick comentam com Julieta sobre ela aparentar estar do lado torre. E pedem que ela comprove que está do mesmo lado. Patrick e Theo sugerem jogar bexiga d'água em Rômulo Romeu. Julie aceita. Daniel entende que Mariana só quer amizade com ele e respeita. Daniel diz a Marie que vai encontrar com Thelma para ajudar com a mudança. Julieta joga uma bexiga d'água em Romeu e mostra que está do lado vila. O elevador do residencial Verona trava e deixa Thelma e Glaucia presas no veículo. Fausto observa tudo através da câmera de segurança e resolve não ajudar. Por ser da área da saúde, Thelma acalma a Glaucia. Mais tarde, Daniel comenta com Thelma que deseja abrir um restaurante sozinho. Thelma responde que agora tem dinheiro para investir e que ela poderia ser sócia dele. Daniel aceita a sociedade com a amiga e Thelma vibra muito. Romeu e Julieta se falam por chamada de vídeo. Vera entra no quarto de Romeu e pergunta com quem ele está dialogando. Romeu diz que é Rosalina e Vera afirma que quer falar com a menina. Ferror. Terça-feira, 27 de junho, capítulo 37. Romeu consegue dispensar Vera do seu quarto. Ainda por telefone, Julieta ajuda Romeu a bolar um plano tranquilo contra ela para que os amigos acreditem na rivalidade entre eles. Em bate-papo com Leandro, Enzo relata que por lei o imóvel de Thelma não pode ser demolido. Leandro exige que ele encontre alguma brecha na lei. Romeu aceita jogar tinta em Julieta. Hélio pergunta para Thelma como foi a mudança e diz que nunca faria o mesmo que ela. Clara revela a Ellen e Ann e Nath que ela foi uma das fundadoras do grupo Pedalzeira, que na época ela e os amigos adoravam andar de bicicletas e que, ao contrário dos membros atuais, ela ajudava as pessoas. Amanda e Mari aceitam a proposta de Vitor para melhorias no cardápio de café do armazém. Após desconfiança de Karen, Romeu conta à amiga que Julieta está ciente da vingança da tinta. Karen declara que Romeu está fazendo os amigos de bobo. Romeu fala para Karen que precisa mentir e que o restante dos amigos não pode saber. Romeu resolve ir ao banheiro e deixa a mochila com a lata de tinta dentro da supervisão de Karen. Rapidamente, sem que Romeu veja, Karen adiciona cola na tinta. Espionando os rivais do lado torre, Lívia conta aos amigos que os adversários planejam mais um ataque. Em reunião na Monterhold, Leandro alega que vai demolir imóvel de Thelma antes da articulação da Associação dos Moradores. Quarta-feira, 28 de junho, capítulo 38. Leandro alega que vai demolir o imóvel de Thelma e Bernardo não gosta da ideia. Enzo diz que pode ter multa, mas Leandro afirma que pode pagar. Bernardo enfrenta o pai e ressalta que nem tudo gira em torno do dinheiro dele. Bernardo se demite da Monterhold. Bassanio comenta com Porsche que gostaria de aprender a ler e a escrever. Ellen, Ian e Nat recebem uma carta do pedalzeira para um desafio. As crianças do lado torre cercam o lado vila. Romeu se prepara para jogar a tinta em Julieta, mas Patrick entra na frente e se suja todo. Fausto observa Bassanio conversando com Porsche. Incomodado, ele aborda os dois. Em conversa particular com Bassanio, Fausto obriga o rapaz a ficar longe de Porsche. Ellen, Ian e Nat se encontram com a gangue pedalzeira e falam sobre o passado do grupo e da criação feita por Clara. Muki, Chilique e Fedengosa questionam Trapassa, que alega ser a fundadora. Pedalzeira desafia o trio rival em uma corrida de bike contra Patins. Trapassa sabota a bicicleta de crânio. Romeu nega aos amigos que a ideia da cola na tinta seja dele. Karen não admite que foi ela. Enzo revela a Amanda que foi promovido e que Leandro decidiu demolir a casa que pertencia a Thelma. Amanda obriga Enzo a sair da Monterhold. Mariana comenta com Daniel que a sociedade com ele jamais daria certo. Daniel discorda, mas respeita. Durante a corrida, a corrente da bicicleta do crânio se solta e Nat ganha a disputa. Karen distrai Fausto e entra na portaria. Ela tenta buscar através do circuito das câmeras de segurança se deixou rastros de sua sabotagem. No sec, Bernardo fala para Hélio agir antes de Leandro. Hélio questiona o motivo da ajuda de Bernardo, que responde que faz isso para acabar com a guerra entre as famílias. Na fonte, Julieta e Romeu pensam em quem poderia colocar cola na tinta. Romeu se lembra que Karen ficou sozinha com a mochila dele e acaba revelando a Julieta que Karen sabe da amizade dele com o Macampus. Julieta fica chateada ao saber que Romeu revelou a Karen a amizade entre eles. Julie explica que antigamente ela brincava com Karen e Lívia, mas que Karen começou a ter ciúmes e tratar Julieta muito mal. Romeu reconhece que errou ao contar o segredo. Amanda insiste que Enzo saia da Monte Road. Quinta-feira, 29 de junho, capítulo 39. Fausto nota Bernardo saindo do sec. Ellen, Ian e Nat mandam pedalzeira deixar eles em paz. E mentem alegando que são a gangue rolezeira. Momento depois, Romeu se depara com Karen na portaria e ajuda a amiga a procurar quem colocou cola na lata de tinta. Bernardo admite para Vera quem encontrou com Hélio e que Leandro não pode derrubar um patrimônio histórico. Vera diz que ele não deve bater de frente com Leandro. Fausto visita Leandro e expõe que viu Bernardo saindo do sec. Crânio descobre que trapaça o sabotou e Grupo concorda em punição. Fausto fica bravo com Pórcia por dedicação com Bassanio. Vitor está empenhado em reformular o café do armazém. No escritório da Monter, Enzo diz a Leandro que está sendo cobrado pela família e que precisa pedir demissão. Leandro não quer que ele saia da Road e oferece uma proposta. Pórcia prepara um material para Bassanio estudar. Ele diz que é melhor eles não terem contato. Porém não conta que Fausto pediu para ele ficar longe da filha. Glaucia se encontra com Bernardo e pergunta se ele está bem. Ela fala que o irmão vai ser mais feliz fora da Road e que deseja contratar o serviço dele para reformar a casa dela. Bernardo pergunta se Glaucia quer mantê-lo longe da empresa. A manifestação começa. Thelma chega com Daniel e os moradores olham torto. Thelma diz a população que é contra a demolição e que vendeu a casa por necessidade. Ela reforça que não tem laços com Leandro e que está do lado vila. Na sorveteria, Romeu diz para Karen que não aguenta mais o namoro falso com Rosalina. Ela fala para mostrar a Rosalina o lado ruim de namorar com o membro dos Monteiros. Saindo de um carro de luxo, Enzo aparece na mobilização. E os moradores gritam o chamando de traidor. Hélio diz que ele não é bem-vindo no local. Enzo declara que está representando Leandro e que traz boas notícias. Leandro não vai demolir o imóvel e transformará o espaço em um centro cultural de castanheiras. Patrick cerca Rômulo Romeu para se vingar. Sexta-feira, 30 de junho, capítulo 40. Na casa da família Campos, Clara diz a Hélio que Leandro pode estar mudando. Hélio e Mariana não confiam no velho Monteiro. Patrick avança para cima de Rômulo Romeu, mas cai e se machuca. Em conversa particular com Amanda, Enzo revela que não vai sair da Rose. E que Leandro não é uma pessoa ruim. E que o problema é a briga das famílias, pedindo para a esposa não se envolver. Amanda diz a Enzo que, para ela, é complicado, já que é sócia e melhor amiga de Marie. Vera conta ao marido, Bernardo, que Leandro não vai demolir a casa que pertencia a Thelma. E o fato pode ser um sinal para Bernardo voltar à empresa, já que ele pediu para deixar o imóvel intacto. Julieta e Lívia observam Rosalina passando batom antes do treino. Em aula particular, Romeu e Thel começam a treinar juntos. Enquanto Lívia faz a maquiagem em Julieta, elas conversam sobre a possibilidade de Daniel e Thelma namorarem. Karen nota Julieta com maquiagem. No vestiário, Romeu elogia Thel antes de ir embora. Romeu deixa a carteira com o documento cair. Thel tenta ajudá-lo, mas Romeu se desespera para o rival não descobrir sua verdadeira identidade. Patrick se encanta por Julieta de maquiagem no rosto. O experimento do café do Vitor não agrada a Julieta e os amigos. Thelma diz para Daniel que está feliz em realizar o sonho ao lado dele. Thelma pede para a filha Lívia deixar uma correspondência que recebeu por engano na casa dos Monteiros. Ao chegar no andar, Lívia vê Romulo Romeu saindo do corredor do apartamento dos Monteiros. Trapassa comenta com fedengosa que o plano delas em criar o rolezeira deu certo. Disfarçado, Vitor entra na Monter Mercado para comprar pó de café importado. Ardilosa, Karen diz a Patrick que ouviu Lívia e Julieta falarem tantas coisas bacanas sobre ele. Patrick acha que Julieta estava maquiada para agradá-lo. Bernardo vai até a Monterhold conversar com o Leandro e Glaucia fica preocupada com a volta do irmão. E bom senhoras e senhores, isso será tudo o que rolará do capítulo 36 ao 40 de a infância de Romeu e Julieta aí por si. Será que a Lívia vai descobrir que o Romulo se chama Romeu e que logo assim é um monteiro e vai espalhar isso para todos os amigos? E afinal de contas, o que o Leandro quer com esse recuamento todo? Será que ele está jogando para conquistar os moradores do lado vila e logo assim não se mostrar uma pessoa ruim para ganhar a consciência de todos eles? E Patrick, senhoras e senhores, não canta de passar vergonha achando que a Julieta estará maquiada para ele. E o momento mais constrangedor aqui da semana vai ser o Patrick querendo bancar o machão da parada toda e peitando o Romeu e logo assim passando vergonha, caindo aí. Ai, 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 senhoras e senhores. Aguardemos aí as fortes emoções da próxima semana de A Infância de Romeu e Julieta. E se gostou de saber de tudo o que vai acontecer na próxima semana de A Infância de Romeu e Julieta, eu já vou te pedindo para que não deixe de deixar o seu like também, para que não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí da novela Juvenil Adolescente do FBT e da Prime Video. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.